Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava um toque para as matineiras Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente é obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar e andava a rua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? De mim? De mim? De mim? De mim? De mim? Desim었던 有ias e